Olá pessoal, Tony Rodrigues Além da Notícia. Bom, hoje eu quero fazer um vídeo tratando sobre a morte de um personagem importante da história do Brasil. Esse personagem chama-se o famoso Cabo Anselmo. Não sei se você já ouviu falar, mas se não tiver ouvido falar, vou te atualizar aqui sobre essa figura. Esse indivíduo, ele nos anos 60 foi presidente de uma organização de cabos e soldados da Marinha. E ele se rebelou contra os oficiais da Marinha, tornando-se uma figura muito conhecida, um verdadeiro líder do movimento de defesa dos direitos dos menos favorecidos. Aquela época, o começo dos anos 60, tinha muito disso, as pessoas se notabilizavam muito através do discurso, através de certas atitudes. E ele foi considerado um camarada, de certo modo, corajoso por desafiar o sistema, por desafiar os poderes da república e, consequentemente, por defender os marinheiros. Houve a compreensão da parte do poder de que aquilo se tratava de uma verdadeira distorção dos objetivos, de que não se podia permitir que um comandado desafiasse o comandante. Então, ele sofreu muitas perseguições, houve o surgimento do regime militar e as pessoas hoje discutem muito. Você vê como o Brasil é um país difícil, discute se foi ditadura, se foi regime militar. Mas o Cabo Anselmo, ele terminou indo para uma espécie de clandestinidade temporária. Por quê? Porque ele dizia fazer parte de um movimento contra o regime militar. Mas logo ele se notabilizou mesmo, foi como um X-9, um dedo duro, entregou várias pessoas, entregou vários líderes desse movimento de esquerda para os militares. E muitos desses que ele entregou terminaram mortos, terminaram sendo assassinados pelo próprio regime, ou ditadura. É interessante esse país. Mas foram mortos, as pessoas foram assassinadas, muitos foram 400 e tantos mortos durante o regime militar, que durou de 64 a 1985. E uma parte dessas pessoas que foram mortas foram entregues pelo Cabo Anselmo. Pois bem, o Cabo Anselmo, nesta segunda-feira, dia 21, ele faleceu aos 80 anos de idade. E como um ícone exatamente dessa questão contrária, de como não se deve atuar no movimento. Ele é o que se pode chamar de X-9 ou também de um quinta coluna, é o que se diz exatamente de uma pessoa como ele. Então ele marcou definitivamente a sua passagem pela história do Brasil dessa forma lamentável. Mas também nesse vídeo eu queria discutir essa lei que está sendo votada pelo Congresso Nacional e que está sendo muito questionada pelos produtores de conteúdo das plataformas digitais, tanto do Instagram, quanto do Facebook, quanto do YouTube, e até do Twitter, que são as nossas redes sociais. O TikTok, eu não uso, mas tem muita gente, milhões de pessoas utilizam. São as nossas redes sociais mais populares. E o que é que está acontecendo? Acontece que as pessoas questionam essa lei porque não seria uma lei para disciplinar a publicação de notícias falsas na internet, mas exatamente para disciplinar a internet. Porque as pessoas, na sua grande maioria, elas não têm a capacidade, segundo os autores dessa lei, de perceber quando as notícias são falsas. O que eu considero falso. Quer dizer, você não pode criar uma lei para combater notícias falsas a partir de uma premissa falsa, de imaginar ou querer que os outros entendam como sendo verdadeira essa imaginação, essa argumentação de que as pessoas não teriam capacidade de definir o que é verdade ou o que é falsidade dentro desse ambiente online, desse universo online. É evidentemente que aquelas pessoas, na sua grande maioria, que difundem notícias falsas, elas difundem sabendo que são notícias falsas. São como haters. O que deve haver é uma legislação mais forte contra os hackers, contra os haters, contra os elementos das altas cortes judiciárias dos países e principalmente do Brasil, que utilizam a lei ao seu favor ou a favor dos seus interesses políticos. É o caso agora que nós vimos recentemente dos hackers de Araraquara, que foram protegidos por decisões de altas cortes judiciárias do país. Quer dizer, a Polícia Federal não pode sequer mais investigá-los. Um elemento, um hater, que eu acho que produz muitas fake news, aquele Glyn Greenwald é protegido pelo Supremo Tribunal Federal. O ministro Gilmar Mendes proíbe que ele seja investigado pela Polícia Federal, pelo Ministério Público Federal. E nós temos situações como essa praticamente em toda a esquerda brasileira, que produzem fake news. Nós tivemos, no ano de 2018, denúncias investigadas pelo Ministério Público Federal no âmbito da questão eleitoral, que termina se tornando uma punição branda para os infratores, de governadores, deputados federais, senadores, a grande maioria deles do PT e quase que a totalidade da esquerda, que contratavam elogios falsos na internet, ao mesmo tempo em que contratavam ataques com fake news contra os seus adversários. E isso não é punido. Será que essa lei, ela tem o objetivo reprimir essas pessoas? Ela tem por objetivo reprimir a ação desses haters, desses hackers? Você sabe o que é hater, não é? Hater é aquela pessoa que, na internet, ela se especializa em perseguir. É como um stalker, o elemento que persegue o outro indivíduo. Persegue por perseguir. E muitas vezes persegue, o hater, no caso, persegue por uma questão de natureza política, por estar sendo pago por uma determinada agência para fazer essa perseguição. Ali no canto está estourando um pouco a luz, mas aqui está ok. Eu vim aqui para fora hoje para fazer esse vídeo, exatamente porque ali dentro de casa, a Elisângela está cuidando de alguns afazeres, que é a nossa secretária, e termina por impactar no áudio aqui do vídeo. Eu acho que não houve nenhum impacto agora, nesse momento, não. Então, pessoal, eu quero realmente trazer esses dois assuntos aqui para a gente refletir sobre isso. Quer dizer, será que essa lei, ela é uma lei boa? Será que ela visa realmente reprimir as fake news? Ou será que ela visa, única e exclusivamente, proteger um determinado grupo que realmente produz fake news? Eu não tenho outra ideia sobre essa lei. Por quê? Porque essas pessoas, elas recebem o aval das altas cortes, e os processos que tramitam contra essas pessoas são colocados para o arquivo morto da justiça. Depois a gente pode detalhar isso aí, tá bom? Se você gostou desse vídeo, deixe seu gostei, se inscreve no canal e ative as notificações para receber informações toda vez que a gente publicar um vídeo novo. E aqui comigo, olha quem está. Eu vim de hurry, aqui para fora, gravar aqui o vídeo para vocês. Um grande abraço e até o nosso próximo encontro. Tony Rodrigues, Além da Notícia.